Ok pessoal, mandando um abraço agora para o pessoal de Guiné-Bissau na África Eles estão aqui recebendo as minhas videoaulas, administrei várias palestras Foi uma experiência realmente incrível ter estado lá e já estamos organizando aqui uma nova viagem para a África Beleza, show de bola, agora vamos continuar aqui Então, o que nós vamos implementar? Então pessoal, agora a gente vai executar esse SQL Então, vamos dar o nome aqui, vou criar aqui um executa SQL Que vai ser um boolean, porque ele só vai armazenar se deu certo ou não Então, esse meu executa SQL aqui, a gente vai fazer com que ele receba o SQL exec Ok, e aqui nós vamos passar para ele, então, qual é o meu SQL propriamente dito Certo, e aqui nós vamos fazer com que ele armazene em algum lugar o resultado desse SQL Está aqui, então, SQL SQL de Bairros SQL de Bairros, certo? Então, beleza, está aqui Agora, se deu, se deu, se deu, o que vai acontecer? Se deu errado, né? Ou seja, se retornar falsa, porque não foi possível Está certo? Então, a gente vai dizer aqui o seguinte Se esse meu executa SQL For igual a false Então, a gente pode dar uma mensagem, né? Alguma coisa assim, ó Info de que não foi possível Não foi possível E aí, pessoal? Armazenar ou alterar? Não foi possível realizar o quê? A inserção ou a gravação? O que não foi possível? E aí, como é que nós vamos resolver esse problema? Está certo? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que... Não foi possível o quê? C Agora, a gente entra no mesmo caso lá em cima Está certo? A gente vai entrar aqui A gente vai perguntar, então A gente pode até pegar o próprio... O próprio GN aqui, ó A gente pode usar até, pessoal Essa mesma linha aqui, se você quisesse Certo? Se o código for diferente de zero É porque isso significa que eu estaria o quê, pessoal? Eu estaria tentando alterar o registro É ou não é? Então, Ctrl X aqui Ctrl V aqui Então, não foi possível o quê, pessoal? Alterar o registro Certo? Não foi possível alterar Alterar o registro Show de bola gurizada Se não Certo? 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 Não foi possível inserir Inserir bairro Certo? Pronto Está aqui Ok? Beleza, pessoal? Então, desta forma aqui está perfeito Ok? Então, significa que Se for falso Então, a gente vai dizer isso aqui Não foi possível alterar Se eu estiver alterando Não foi possível alterar Se eu estiver inserindo Não foi possível inserir Agora, se for verdadeiro Certo? Ou seja, a gente vai dar aqui um else Else E agora a gente vai perguntar assim Se for verdadeiro Está certo? Se for verdadeiro Então, agora a gente vai dizer que foi inserido com sucesso Então, a gente pode fazer a mesma coisa Se o código for diferente de zero Então, a gente vai dizer que o registro de bairro Foi alterado com sucesso Está certo? Se não A gente vai dizer o seguinte Que não foi possível inserir bairro Estarei fazendo uma inserção Então, não foi possível inserir bairro Certo? Beleza? Inclusive, aqui A gente poderia até pegar e já fechar Se tu quisesse Vamos ver aqui E fechar ele Está certo? Fez aqui Fecha Ou vem aqui Depois de qualquer um desses caras aqui Botamos aqui Botamos aqui E fechamos aqui Close Certo? Beleza Tá? Vai funcionar Ai meu Deus Não sei Vamos testar Tá, vamos lá então Central Eu quero voltar para centro Vamos salvar aqui O registro foi alterado com sucesso Certo? Só que vejo que ele voltou aqui Certo? E não atualizou ele ainda Certo? Ainda está faltando uma coisinha aqui Se eu inserir um novo bairro aqui Bairro aqui Estampa Estampa nativa Ok? Não foi possível inserir bairro Bom Por que que não foi possível? Aí que está Então agora a gente vai ter que verificar aqui Por que que não foi possível inserir este bairro Eu particularmente gosto quando acontecem esses problemas aí Porque aí a gente tem que tentar achar a solução Vendo aqui Vendo aqui Vendo aqui Não estou vendo nenhum erro aqui Ah, também Aqui é o bairro foi inserido com sucesso Vocês já devem provavelmente ter percebido isso aqui Então vamos lá Vamos aqui Vamos vir aqui Certo? E vamos inserir aqui um novo bairro Bairro Sofridão Sofridão Certo? Vamos salvar aqui Ah, o bairro foi inserido com sucesso Então está aqui pessoal Show de bola E agora então Já estamos na reta final aqui Desse nosso CRUD Tá bom? Um grande abraço Até mais E tchau